Música Pessoal, estamos aqui com o seu Burgos ali, olha só, é o rapaz da camisaria E vem comigo, vamos escutar o que é que ele tem a falar da mercadoria dele, dos valores, de forma de entrega Vamos que vamos galera, estou aqui no Moda Center, Santa Cruz, Pernambuco, Brasil Estamos aqui hoje na luta, na labuta Eu vou tirar a máscara pra vocês me conhecerem aí de todo o Brasil, aqui é José Burgos Chega cá meu parceiro E quero mostrar pra nossos clientes e parceiros aí de todo o Brasil As estampas que estão tendência, topada, mercadoria popular com qualidade O tema central é programação Se programes, estamos no mês de setembro Se programe para outubro Clientes e parceiros de todo o Brasil Faça seus pedidos No mês de setembro, vai chegar nas suas lojas E vocês vão estar programados com estoque no verde Porque esse ano vai ter final de ano O povo tá com sede de ganhar dinheiro Se programe, mercadoria popular com qualidade Olha essa estampa da Paris Extraordinária Tagueamento completo aqui pessoal Olha, olha que beleza Vai aqui com código de bar pra você colocar aí no seu sistema Outro dado interessante que eu quero passar pra vocês Clientes e parceiros de todo o Brasil Se programe Se programe aqui no Moda Center, Santa Cruz, Pernambuco Pessoal, ônibus, carreta, excursões de todo o Brasil Estão por aqui José Burgos Mas eu não tenho transportadora nem excursões A gente envia por ônibus Viu aéreo, transportadora azul Jung Log Chama, chama José Burgos Mas eu falei no WhatsApp Não foi respondido Pessoal, dá aquela ligadinha Liga pra gente Eu, particularmente Quando eu quero algo imediato Eu ligo Quando eu falo no WhatsApp É porque eu não quero uma resposta imediata Tem quatro pessoas, pessoal, atendendo Tenha paciência A gente fabrica pra todo o Brasil Chama na gente A gente atende vocês Dá aquela ligada que a gente entrega, tá bom? Se programe Se programe Pessoal, a pandemia veio Veio Pra ensinar o povo a trabalhar online Se programe Muitos clientes hoje aqui Vieram comprar, mas não compraram De Rondônia, Macapá, Roramia Por que, José Burgos? Sabe por quê, pessoal? Porque o povo tá em casa Pediram pelo WhatsApp aqui, ó Ó A feira já acabou A gente tá aqui desde uma da manhã Entregando pedido Então se programe Porque muitos que vêm de fora Não compram Porque o povo tá pedindo online